Assistindo a um filme, um vídeo, na verdade, no YouTube, de uma palestra proferida pelo filósofo italiano Franco Berardi, me ocorreu uma questão interessante, proposta por ele, evidentemente, que seria da seguinte ordem. A relação entre a humilhação perante os meios técnicos, o dispositivo técnico, e a emergência de uma violência de natureza fascista específica, própria ao nosso tempo. Então, logo eu me deparei com essa questão, me ocorreu que ela está presente em, pelo menos, outros dois pensadores muito relevantes. Eu começaria por Walter Benjamin, que é alguém que, de maneira muito precoce, eu diria até perto da década de 20, 30, do século XX, identificou uma discrepância, uma desproporção, uma assimetria entre os homens e os meios técnicos que desenvolvem. De tal forma que ele, inclusive, faz remissão a uma situação que envolve a guerra, o bombardeio de alvos civis durante a guerra, e para lembrar, justamente, da fragilidade desse pequeno corpo humano diante do dispositivo militar, metralhadoras, enfim, tiros de canhão e coisas dessa espécie. De modo que, já ali, para Walter Benjamin, emergia essa questão, que é uma questão relevante, já havia uma desproporção brutal entre o corpo e o meio técnico, e, além disso, uma total rendição do corpo a esse meio técnico, visto que aqueles que são agredidos nessas circunstâncias, da guerra, por exemplo, praticamente nada podem fazer para se defender, inclusive, eventualmente, há abrigos anti-aéreos e coisas dessa ordem, mas tudo isso depende um pouco da possibilidade de alcançar esses lugares. Um segundo pensador importante que endereça essa questão é Gunther Andersen, aqui um filósofo alemão, que trata, na verdade, de um tema muito interessante, que é a obsolescência do homem, e ele faz menção de maneira muito clara ao longo de sua obra para o fato de que, a rigor, o homem se vê humilhado diante daqueles artefatos técnicos que cria e justamente por não poder atender aos diferentes requisitos que ele apresenta. Isso de princípio, nas tecelagens, por exemplo, lá no comecinho da grande indústria, havia um desafio em municiar os terrares, desafio esse que, segundo Marx, pelo menos até onde eu me lembro, exigia mãos de crianças, dado a particularidade, o detalhamento do tipo de trabalho, e, portanto, havia que se aprender aquilo de maneira bastante minuciosa durante o período de formação até da motricidade. Os mais velhos, evidentemente, não tinham desde lá a condição de manusear esses meios técnicos, coisa que hoje a gente observa de maneira dramática também na relação entre as pessoas idosas e os meios digitais. O Franco Berardi, por sua vez, nessa relação, humilhação perante o dispositivo técnico, emergência de uma violência específica, fascista, ele faz algumas observações, algumas ponderações que me parecem ser significativas. A primeira delas é dizer que essa relação entre humilhação e fascismo não é alguma coisa de novo, evidentemente. quem pega lá os esforços do imediato pós-primeira guerra em que se tentou impor e se impôs a Alemanha, no final das contas, as reparações de guerra pesadíssimas em benefício da França e do Reino Unido, sabe-se que, devido a essa circunstância, houve, primeiro, um empobrecimento bastante significativo na Alemanha, mas, em particular, uma espécie de humilhação dessa população já derrotada na circunstância da guerra. É como se ela fosse derrotada em uma segunda oportunidade no pós-guerra, à medida em que se viu condenada a fazer as reparações, como disse, bastante pesadas do ponto de vista econômico ao Reino Unido e à França. E aqui, como curiosidade, vale lembrar que, John Maynard Keynes, famoso economista, que também era diplomata, enfim, tentou encaminhar as reparações para um destino diferente daquilo que acabou existindo, em particular, porque ele já se preocupava com a humilhação que isso imporia ao povo alemão. Em que pese havia aqui essa circunstância da guerra de uma relação humilhação, virulência fascista, que se demonstrou de maneira muito clara com a emergência do fascismo italiano e depois do nazismo alemão, atualmente, essa humilhação perante o meio técnico é um bocado diferente. seguinte, a primeira coisa que o Franco Berardi observa é, em lugar dessa situação excepcional da guerra em que se daria a humilhação, na contemporaneidade, aqui, distinguindo, portanto, a situação atual daquilo que é um antecedente histórico, a humilhação se dá no dia a dia, ou seja, na nossa incapacidade recorrente de atender aos requisitos do próprio desenvolvimento técnico, da aceleração do desenvolvimento técnico. Então, de certa forma, todos nós, dado a velocidade e a velocidade com uma certa aceleração com que se dá o desenvolvimento da técnica, acabamos permanentemente, recorrentemente, de alguma forma, descapacitados para lidar com o dispositivo técnico. Isso, de alguma forma, causa uma série de problemas. Basta lembrar, nesse momento em particular, há uma emergência das aplicações específicas de inteligência artificial e isso traz questões muito significativas para uma série de profissões que muito provavelmente não conseguem produzir informações de maneira tão veloz quanto programas computacionais que processam milhões de informações muito rapidamente e ao mesmo tempo. Então, o que a gente vê aqui é que no nosso próprio cotidiano, na nossa vida diária, existe um processo de depreciação do ser humano e que é correlato de um processo de autodepreciação pelo fato de que não se pode alcançar os requisitos que nos são apresentados indefinidamente e de maneira cada vez mais expressiva. Basta dizer, por exemplo, o conceito de educação continuada. Enfim, ninguém hoje em dia fica pronto mais em uma profissão. Todo mundo tem que se inserir numa lógica sem fim de atualização. e se não o faz, a rigor, aquela pessoa se torna imprestável de certa forma para o tipo de serviço que desenvolvia até então. É muito importante dizer que quando eu falo aqui de dispositivo técnico, obviamente a gente pensa nas máquinas, sejam as máquinas convencionais, as máquinas virtuais, toda essa imensa maquinaria que compõe o regime capitalista, o tardo capitalismo, o neoliberalismo, que de alguma forma força essa depreciação do ser humano e lhe impõe uma espécie de autodepreciação, uma consciência uma consciência permanente de se encontrar de certa forma vencido, impotente, e essa palavra é muito importante, impotente diante dos requisitos que se apresentam a cada um de nós. Mas eu queria estender um pouquinho essa categoria de máquina para a gente compreender a extensão do problema pelo qual nós estamos passando na contemporaneidade. Então, a escala da humilhação que se processa e a dimensão da devolução dessa humilhação em termos de violência que também a gente observa de maneira muito clara. Isso se vê de maneira, se vê de modo bastante evidente se a gente considerar que além das máquinas que a gente, as quais a gente atribui uma existência, existem também máquinas semióticas, máquinas de significação, máquinas de atribuição de sentido que operam o tempo todo e que de alguma forma são pró-sistêmicas e que provocam um sentimento de autodepreciação muito violento. todos os modelos estéticos contemporâneos, a magrinza obsessiva, por exemplo, que se dirige em particular às mulheres, mas não só a elas. É preciso hoje, de certa forma, até do ponto de vista da empregabilidade, ter uma certa complexão física que se imagina requisito, vamos dizer assim, dos candidatos. De modo que essas máquinas semióticas em sentido próprio vão nos impondo uma série de constrangimentos e ao ponto de que esses constrangimentos nos levem, de fato, a uma condição depressiva, que é a condição na qual a impotência se demonstra como força organizadora de uma vida. Tão importante quanto isso, essas máquinas semióticas são máquinas também dedicadas a uma devastação, a uma destruição do outro, à medida que não se atinge seus requisitos. Então, muito recentemente cheguei a produzir um vídeo sobre isso, mas depois vi outras intercorrências associadas, mas a atriz Carolina Dickmann, uma mulher jovem para todos os fins de direito, postou uma foto no seu Instagram e foi bombardeada com críticas no sentido de dizer que o corpo dela não era mais, se um dia foi, não era mais perfeito e que não atingindo esse estado de perfeição não deveria ser exposto como ela o fazia no Instagram. Uma mulher jovem então, o que a gente vê é que essas máquinas semióticas às vezes exercem uma pressão monumental sobre as pessoas e no caso de Carolina Dickmann de maneira absolutamente clara uma tentativa de humilhação perante os demais, até porque existe aqui, abre aqui um pequeno parênteses, naquele que é o expoente, por exemplo, da beleza ou com relação a ele, pelo menos, uma espécie de uma ambivalência, ao mesmo tempo que as pessoas almejam chegar àquele determinado estágio, se comprasem quando aquele que é o objeto de desejo não atinge os padrões a que se atingia em situação anterior e, portanto, pode ser objeto dessa violência como ocorreu com Carolina Dickmann. mas no contexto dessa operação das máquinas semióticas, a gente pode incluir os mecanismos de bullying, as estratégias de cancelamento de pessoas em redes sociais, nessas mesmas redes sociais, o estímulo ao suicídio do outro. Tudo isso, tudo isso, e aqui insisto, vinculando quase que com uma exteriorização da humilhação sofrida mediante ou perante o dispositivo técnico que aparece, que emerge como violência aberta, como uma espécie de gozo diante da morte do outro, seja essa morte simbólica, seja uma morte efetiva. Então, retomando aqui a primeira locução do Berardi, o que eu acho que é muito importante para compreender o nosso estado de ânimo de certa forma, mas também o tipo de violência que a gente vê emergir na sociedade contemporânea e que tem recorte, tem natureza, tem qualidade fascista, é reconhecer que diante da impotência ou diante da nossa impotência para atender a todos os requisitos do mundo contemporâneo, em particular do modo de vida capitalista, diante da nossa auto obrigação, autoconstrangimento de aderir a esse regime, a nossa impotência que não para de se colocar diante de nós acaba se convertendo em uma fúria e é disso que se trata em grande medida, uma fúria que tanto quanto seja possível em todas as ocasiões que se ofereçam vem à tona, se demonstre de maneira absolutamente efusiva. basta dizer e aqui mais um pequeno recorte, aquelas histórias de mereceu, é assim que é, a questão de vilipendiar o outro quando ele ocorre algum tipo de deslize de alguma maneira, sem que haja qualquer relação de empatia com esse outro, é alguma coisa que precisa ser notada no recorte da violência fascista. Inclusive, o Berardi, e aqui vou terminando um pouco a minha locução sobre ele, faz ver que, de certa forma, com a digitalização, nós perdemos uma dimensão experiencial com o corpo do outro, e, portanto, a medida que não existe em sentido estrito, próprio, um corpo, mas sim um signo, de certa forma, um signo desse corpo, a gente, às vezes, se sente no direito de ir muito além do que, muito provavelmente, a gente iria em condições reais, nas relações face a face. Bom, esse é o problema apresentado pelo Berardi, que eu repito, o problema da humilhação perante o dispositivo técnico que reflui que aflui, que eflui como violência de natureza fascista na sociedade contemporânea. A questão, então, passa a ser da seguinte ordem, algum tipo de terapêutica para essa condição? No passado mais antigo, a gente acreditava, se costumava acreditar, que essa enfermidade poderia ser facilmente vencida na esfera política, à medida em que se fosse organizando o modo de vida de uma maneira relativamente diferente, que se desse oportunidade às pessoas, que houvesse alguma possibilidade de alguma forma de, enfim, de ganho de bem-estar, ganho de acesso à riqueza material, mas, muito curiosamente, para um certo desespero, a política contemporânea se converteu no campo mais próprio da impotência. A rigor, a política foi esvaziada porque as decisões verdadeiras, efetivas, não são tomadas nesse âmbito, e, portanto, esse quadro, essa situação, inutiliza não apenas o ato do voto, mas aquilo que a gente tem chamado nas democracias de vontade popular, o Berardi dá um exemplo que eu acho que é perfeito, o caso da Grécia, se não me engano, em 2015, que foi proposto um protocolo de ajuste econômico brutal, isso foi submetido a uma espécie de referendo, 62% da população grega, aproximadamente, votou contra a adoção daquelas medidas e, ainda assim, em que pese essa condição, o primeiro-ministro do país se viu constrangido por órgãos multilaterais como o Fundo Monetário Internacional e outros tantos, mas pela banca privada internacional adotar o programa de ajuste sob pena de devastação do país, não havia o que ele fizesse se não atendesse aquelas condições impostas em termos de ajuste e arriscava de fato ter uma situação catastrófica e o mercado internacional fez questão de mostrar isso especulando contra a Grécia de maneira bastante significativa. como então seria uma alternativa fora da política que a gente pode chamar de uma instância eu diria até que de certa forma macro social política nesse sentido parlamento eleição poder executivo enfim os poderes da república ou das repúblicas mas o que que pode haver de alternativa e aqui o Berardi faz uma ponderação que tem micro escala vamos dizer assim ou seja que não é uma manifestação de vontade em sentido estrito de que um conjunto um segmento populacional de alguma maneira consegue empurrar uma bandeira política que se vira uma política que se transforma em política de Estado mas uma espécie de Estado de deserção de abandono da própria máquina a seu funcionamento sem que ela venha contar com o beneplácito da ação humana alguns exemplos que ele dá que eu acho que são muito interessantes a gente viu em particular no momento pós pandemia é de pessoas abandonando seus empregos simplesmente se recusando a viver sob o regime de assalariamento ainda que a gente não possa obviamente chamar isso de uma tendência majoritária é um movimento minoritário microscópico vamos dizer assim que chama atenção para algo as pessoas começam a abandonar seus postos de trabalho outra coisa que ele aponta de maneira muito interessante é o fato de que já em alguns países as mulheres no fundamental ou em parte muito significativa se recusam a ter filhos o caso da Coreia do Sul já tratei aqui é um caso dramático porque para manter a população estável a fertilidade das mulheres tem que ser de 2.1 filhos por cabeça por mãe e a Coreia tem 0,7 e não há quem convença as mulheres coreanas de aumentarem a quantidade de vezes que ficam grávidas e o argumento é simples além da dificuldade da relação com os homens no sentido do provimento da educação do apoio afetivo a prole tem uma questão subliminar que é uma indagação de natureza existencial por que colocar filhos no mundo no contexto no qual nós vivemos isso superpassa as mulheres esse conjunto de ações haveria outras tantas diria por exemplo eu tenho uma filha que está com 32 anos muito jovem ainda ela se decidiu por viver como uma espécie de nômade conheceu o mundo inteiro já mas seguramente ela não tem um padrão um modo de vida um estilo de vida que tenha qualquer coisa a ver com aquilo que foi o meu na idade em que ela se encontrava quando tomou a decisão ou na idade em que ela se encontra hoje na idade dela 30 e poucos anos eu era uma espécie de um executivo vamos dizer assim uma instituição financeira e enfim com todas as minhas tarefas e minhas obrigações compromisso com filhos para criar e por diante ela não tem filhos não tem um trabalho assalariado regular tem uma formação acadêmica mas se dedica a atividade artesanal que garante ela uma sobrevida até que bastante interessante e portanto fica aqui são pessoas que na colocação do Berardi se resignam mas no sentido mais inglês o termo resign quando as pessoas pedem demissão de uma determinada tarefa se afastam dela e ele vê aqui uma possibilidade de transformação micro social micro política importante que pode ser reunida no conjunto de suas práticas uma espécie de deserção do sistema capitalista e a adoção de estilos de vida de modos de vida completamente distintos dos requisitos que o regime capitalista apresenta e que de alguma forma implicam uma transformação que não depende da vontade politicamente explicitada pelas regras democráticas existentes é de fato diria assim o que ele está observando é muito mais próprio de uma espécie de dissolução do império romano em que aos poucos o império foi ruindo é mais próximo disso do que por exemplo de alguma coisa que a gente poderia chamar de uma revolução em que se tenta buscar tentar produzir uma modificação de todo o conjunto político e todo o conjunto social não é disso que se trata e estou apresentando essa questão esse conjunto de iniciativas justamente no sentido de tentar evidenciar algum tipo de terapêutica para reemergência fascista que a gente seguramente vive e portanto como alternativa para as violências que já se realizam simbólicas mas também as violências concretas é importante lembrar que nesse cenário de impotência de impossibilidade de modificar o status quo de maneira geral por uma mudança de regime político econômico social o que acaba emergindo como possibilidade de criar coesão é a guerra e a gente vê que em algum momento do tempo no imediato pós-guerra pelo menos a gente entendeu que a guerra era a mais evidente demonstração de barbárie e portanto a mais aguda ameaça à civilização o que a gente vê de maneira muito clara agora nesse momento é que a guerra voltou ao tabuleiro e voltou com toda a força a Palestina o povo palestino por sinal e aqui concluo não nos deixa que essa questão da violência da guerra da violência inominável dos meios técnicos aplicados na guerra esse povo esse povo que morre constrangido em um território do qual não pode escapar ele nos dá mostra de maneira claríssima de que o nosso futuro se ele existir pode ser alguma coisa de bastante distópico a não ser que a gente de fato renuncie a esse modo de vida que tem a violência como elemento estruturador que o nosso futuro Obrigado.